Deus estava muito triste, todo mundo era mal, todos os meninos levados, ninguém obedecia o papai e a mamãe, só existiam filhos mal criados. Mas Noé era diferente, ele era um homem justo e bom. Deus contou para seu amigo Noé que mandaria uma chuva tão forte que destruiria tudo. Mas Noé e sua família seriam colocados. Deus disse a Noé exatamente o que fazer e eles e seus filhos obedeceram direitinho. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. O marco grande, lindo, grande será sua salvação. Quando a chuva começar, esse batom não virá tudo. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. O Senhor disse a Noé, construa um batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. Ele escreveu todos os batom, um barco grande, lindo, grande será sua salvação. Ele escreveu todos os detalhes para Noé, construa a água. Tinha que ser bem grandona para caber toda a sua família e mais um montão de animais. Música Bichos grandes e pequenos Todos os que conhecem Muito, muito, muito mais Todos os outros animais Aca de noel Tinha elefante? Tinha Tinha macaco? Tinha Tinha gatinho? Tinha Tinha ovelhinha? Tinha 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 Deus mandou os animais De dois a dois, Deus, Deus Pai, tai, 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 tai Pai, tai, tai, tai Queixos, grandes e pequenos Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Tanto os nossos animais Mata de Noé Tinha picaral? Tinha Tinha tatu? Tinha Tinha coelho? Tinha Tinha tataruga? Tinha E muito, muito, muito mais Tanto os nossos animais Mata de Noé Eu не sito, os animais De dois a dois, Deus Pai, tai, tai, tai Tinha tatu? Tinha naturu? Tinha Tinha tatu?" Tinha tatuante o meu Todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Mata de bola é Tinha joaninha? Tinha Tinha tirapa? Tinha Tinha passarinho? Tinha Tinha leão? Tinha E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Mata de bola é Bichos grandes e pequenos Todos os que nós temos E muito, muito, muito mais Muitos outros animais Mata de bola é Quando Noé, sua família e todos os animais acabaram de entrar Deus fechou a porta da arca e abriu as torneiras do céu Choveu, choveu e choveu por 40 dias e 40 noites Mas estavam todos em segurança dentro da arca Por muitos dias a terra ficou cheia de água E então Deus mandou o vento soprar bem forte e baixar as águas A terra foi secando bem devagar E até que enfim o sol maiou Deus abençoou Noé e fez uma aliança com ele Música Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa.